Apesar dos candidatos, bom dia. Meu nome é Alex Sandro Silva Rodrigues, ao meu lado é a servidora Angélica Andrade. Hoje nós vamos realizar o sorteio do edital número 58 de 2019, curso de pós-graduação e aperfeiçoamento em tecnologias aplicadas à educação. Conforme prevê o edital, no item 5.1, que trata do sorteio, na hipótese de haver número de inscrição superior ao número de vagas, o preenchimento das vagas se dará mediante sorteio eletrônico. A participação do candidato na realização do sorteio não é obrigatória. Nesse vídeo, nós vamos proceder o sorteio do código de vagas número 010, que é a ampla concorrência. Nesse código de vagas, nós tivemos um total de 1.602 inscritos para 28 vagas. Então vamos à realização do sorteio. Vamos gerar a lista. Então aqui nós temos a lista gerada, que é os classificados dentro do número de vagas, e na sequência a lista de sequência, que é a lista de espera. Aqui no final nós temos a semente utilizada, que é uma sequência numérica para fins de auditoria. Agora às 10h15 e damos por encerrado o sorteio.